O amor da letra é o Senhor, da letra é o Senhor, da letra é o Senhor, da letra é o Senhor. É galera, final aí de sexta-feira, chapa esquentou, tivemos aí hoje protestos fortes das organizadas do Vasco, encabeçadas ali pela Força Jovem. O Pedrinho foi atender aos líderes das organizadas ali em frente ao hotel onde a delegação do Vasco fica concentrada. Muita queima de fogos, protestos com a chegada do ônibus, o negócio ficou bastante pesado, tá? Eu vou trazer pra vocês nesse vídeo especificamente o protesto que aconteceu, tá bom? Vou pedir pra vocês deixarem o like no começo do vídeo, que ajuda esse conteúdo a chegar pra mais pessoas. Quem quiser deixar o dislike não tem problema, pode deixar também. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal, eu gravo de dois a três vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. E também me dá essa moral seguindo a minha conta pessoal no Instagram. Dito isso, vamos agora lembrar vocês aí que são bons de palpite também. Tem jogos no Brasileirão amanhã e domingo. Corre lá na PagBet. Nós somos a mais democrática do mercado, porque com apenas um realzinho, você já pode fazer suas apostas lá na PagBet, tá? O link da PagBet tá aqui, ó. No primeiro comentário fixado do vídeo. Clique lá, cadastre-se pra você poder começar a fazer as suas apostas na PagBet, tá bom? Além disso, você tem atendimento 24 horas por de humanizado, cadastro simples e desburocratizado. Além das apostas tradicionais, nós temos o famoso jogo do Aviator, o jogo do Aviãozinho, que é uma modalidade de apostas diferentes pra vocês se divertir. Beleza? Além disso, nossas transferências são feitas através de Pix. Notou o nosso bordão, é acertou, tá pago. Via a agilidade das nossas transferências. PagBet, parceiro do canal Futebol Aço. O link tá aqui, ó. No primeiro comentário fixado do vídeo. Vou trazer pra vocês aqui as informações de forma cronológica. Vou trazer um pouco de briefing aqui pra vocês entenderem a sucessão das coisas e, logo na sequência, eu dou pra vocês os vídeos pra vocês entenderem tudo o que rolou. Primeiro, o Fabinho, presidente da Força Jovem, em frente ao hotel onde o Vasco tá hospedado, gravou um vídeo informando que, ó, seis e meia da noite, eles estavam lá pra poder cobrar os jogadores e eles não estariam passando batido. Pouco depois, vocês vão ver um vídeo do momento que o ônibus com os atletas chega até ali o hotel, né, pra poder fazer a sua concentração. Já havia um esquema de segurança preparado pra que os jogadores pudessem chegar e o Pedrinho foi o único que foi falar com as organizadas, tá? Eu vou pedir que vocês aumentem o volume aí. Eu até dobrei o áudio do vídeo, botei ele na potência duplicada pra poder aumentar o volume. Tem partes que vocês vão conseguir ouvir muito bem. Alguns pedaços o áudio fica meio que inaudível, tá? Mas foi uma transmissão feita ali ao vivo pelo Instagram. Então, em alguns momentos, o áudio dá uma falhadinha, tá? Mas vocês prestem bastante atenção pra vocês entenderem todo o contexto. Os líderes das organizadas pedem que o Pedrinho mandem alguns jogadores embora, Maico, Léo, Galdames, Maico, Léo, Galdames, teve mais alguns. Me perdão aqui, fugiu o nome agora. E o Pedrinho fala, bom, galera, eu não posso chegar e botar os caras na rua. E tá, então afasta. O Pedrinho fala da questão de que ele tá cinco meses no clube, mas com o controle da SAC tem apenas um mês, não dá pra mudar tudo. Da noite podia, mas ele tá botando a cara, tá fazendo. Inclusive, tá indo conversar com os jogadores. Ele até argui da questão de, pô, vocês acham que vai ajudar em quê? Amanhã os jogadores ganharem, a gente precisa ganhar o jogo e tal. Aí ele até vem que fala, no jeito, os membros das organizadas rebatem essa fala do Pedrinho e fala, beleza, cara, aí é com vocês. Então, você vê que houve cobrança da parte das organizadas. Em momento algum, ninguém peitou o Pedrinho. Foi uma conversa de homem pra homem ali. E o Pedrinho também é um cara que tem tido essa proatividade de dialogar e de conversar. Tem posicionamentos de um lado, de outro, contrapontos. Mas dentro de uma normalidade, se é que assim a gente pode colocar. Não sei se o clima seria o mesmo com os jogadores. A gente viu que a cobrança em cima do Rossi já foi numa outra pegada que aconteceu ontem. Inclusive, o Pedrinho cita que, ó, vocês já estão tomando medidas já desde ontem, entendeu? E a gente tem um jogo pra ganhar amanhã. Enfim, então vou deixar com vocês nessa sequência a sucessão dos fatos pra vocês entenderem. Lembrando, de novo, que alguns pedacinhos ficam um pouquinho inaudível. Mas só vocês continuarem ouvindo aí que logo normaliza. Então a parte que o áudio fica limpinho, tá bom? De novo, foi uma transmissão feita pelo Instagram. Então, em algum momento o áudio deu uma falhada lá, tá bom? Então, com vocês aí, a sequência do protesto. E aí, ó, a gente tá aqui, ó, sexta-feira, seis e dez da noite, entendeu? Esperando esses jogadores. Olha o hotel, mostra o hotel desses caras aí, ó. Melhor hotel, melhor tudo pra esses filhos da puta não jogarem. Pra você mostrar que não vai ter paz. A rapaziada tá aqui, ó, pra protestar pacificamente. Mas exigir uma saída do Léo Pelé, do seu Maico, do seu Prachetes, entendeu? Do seu Pumita, do seu Galdames. Enquanto esses caras não saírem, a gente não vai descansar. E aí, ô, da cereja, o que é que eu tô aguardado também? Fica falando muito atrás de like, hein? Valeu. E aí, ô, da cereja, o que é que eu tô aguardado? E aí, ô, da cereja, o que é que eu tô aguardado? E aí, ô, da cereja, o que é que eu tô aguardado? E aí, ô, da reasoning, a minha baker é doutorado. Em uma im焦 estaba, cedo pra ele, ou é que eu tá 집ado, eu tô aguardado. E aí, ô, da openings lá, eles Azer, foram publicadas por ano 24 no ano. E eles se animaram por fazer something like, porsta. Por quê dos dois que elescomingiram no ano? E as coisas que iam acontecendo dentro do campo, não sepasiam eles desde os outrosaros. A deputada do nosso nome lá, o nosso professor, os três golinhos, os dois, os dois, os dois, os dois, chamados de gols, os dois, os dois, os dois, os dois. Os dois, 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 os dois. São um tempo inteiro, 45 minutos, sem alunos de público. Sabemos que é difícil afastar jogadores por conta de muita recessória, por conta de contratos. Só que hoje nós vemos aqui que exigia uma mudança de postura em relação ao erento e outro ponto, do afastamento de homenageadores. O nosso pedimento, o Léo, primeiro ponto, ele não tem condição nenhuma de ser capitão no nosso time. Quem já teve como capitão no nosso time, como o Edomundo, como o Romário, como o outro? Eu acho que eles estão envergonhados que um capitão igual o Léo Peret se crie dentro de campo. E o mais na mesma coisa, o Galvão, eles são jogadores que olham os adversários chegarem, tocar, chafá, chafá, chafou, e ninguém consegue cibrar dentro de campo. Então assim, a nossa reivindicação hoje é o afastamento de uns cinco, seis jogadores. É o que a gente veio aqui te pedir, quero que você venha aqui, você se trouxe de produção dos altos, eu vou lá pra falar com vocês, porque ninguém aqui aguenta mais as coisas que você não tem do barco. Então eu tenho certeza que você não lembra que você tem, você também tá muito revolvado no que vai acontecer. Porém, você já é o presidente, você tem um tipo de atitude diferente, uma postura diferente. A gente tem, a gente sentiu que essa coisa não é sua, porque você chegou aqui agora, eu estou no ano de dois, nós fomos enganados por quem vendeu dúvida, nós fomos enganados por quem estava comando bão desgraçado, só que a partir do momento, a partir de hoje, daqui pra frente, já que é você, ele tá à frente disso tudo, então a gente também passa a partir de hoje, eu vou te cobrir o futuro do seu presidente. Então vocês sempre foram pra mim, mas a minha responsabilidade é a partir de hoje, a minha. Só que a gente tá ligando, porque a gente sabe que a responsabilidade não é a situação precisa. Esse arranho não foi você que metou, essa draga de elenco, isso é uma draga de elenco. Então, assim, hoje nós viemos aqui pra isso, pra exigir a saúde daquilo que eu tô comendo pra baixo. Então, o maior que ele é, quando vai, quando vai, quando vai nos comuns, é difícil, tem que se passar. A gente não pode mudar, tá? 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 A gente não pode mudar... A gente pode mudar, tá? A gente pode mudar, tá? Agora, o que eu peço, ou não vai se caindo na vocês, é que a gente tenha um jogo importante pra caralho amanhã. Um jogo importante pra caralho. E eu, você e todos os jogadores, estamos abaixo dessa porra aí da clima alta. Isso aqui é maior que todos nós. Então o que a gente tem que passar? É no jogo amanhã. É no jogo amanhã. Então assim, se vocês não terem a atitude de vir aqui, vai deixar vocês menores? Não, eu não peço dessa forma. Eu não peço dessa forma. Porque vocês sempre foram lição de tudo, pô. De tudo, pô. A torcida mais fiel, mais dedicada, que tá vinte anos se enterrando, e que tá ali, são vocês. Então por que que a demonstração de vocês, às vezes tem que ser sempre a mesma? Eu quero que vocês reivindiquem. Por que? Recebem. Vocês já cobraram ontem, que eu não achei legal ir na casa da cidade. Não acho maneiro. Não acho maneiro. Não acho maneiro a ameaçar a vida. Não acho. Mas vocês estão lá na arquibancada se fundendo. Entendam pra cacete vocês estarem putos. Entendam pra cacete vocês estarem putos. Agora, esses atletas que vão chegar aqui agora, por isso que eu fiz questão de ficar aqui com vocês. Eles vão entrar como amanhã. Se vocês chegarem agora e pressionarem ainda mais eles. A mesma forma, sem reclamar. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí. Eu tô querendo reclamar de vocês. Não sei se não vocês estão falando. Peraí, senhor. Eu quero dizer o seguinte. A gente na Vasco, a gente não quer ganhar o jogo. É morrer. Então assim, reflete só o que vocês querem fazer, pô. Beleza? Eles estão nas bandadas. Eles estão nas bandadas. Eu sei que eles estão gritando. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Não querem nada. Não querem nada. Ninguém tá falando. Acabou, acabou. 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 Abraça o papo aí. Calma aí, abraça o papo aí. Calma aí, calma aí, rapaziada. Vamos ver, rapaziada. A hora tá de cedo. A gente já tá cansado já. A hora tá de cedo. Aí se não tem nada, né, porque a gente... Vamos respeitar todo mundo que tá aqui. Tem que respeitar a gente também, pô. Tá vendo? Verdade. Isso é o nosso sentimento. Isso é o nosso sentimento. Isso é o nosso sentimento. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, mas não é você não, velho. Não, mas não é você não. Esse sentimento é o meu. E é de todo mundo que eu não vai. O que eu tô querendo falar pra vocês é o seguinte. Vocês querem que eu chegue aqui e faça o que todos os outros fizeram? Que eu fale pra vocês as mesmas mentiras que os outros fizeram? A gente só vê que... Não, assim, vocês querem que eu chegue aqui e faça e tenha as mesmas atitudes que todos os que passaram tiveram? Não, então... Não mudou um pouco nenhuma, velho. Exatamente. A gente não quer... Eu quero que você venha e mude. Não quero que você venha e faça, faça e tal. Eu quero só que venha e mude. Porque sabe o que é que aparece? A cada ano que passa, cada mudança que vai, só piora. O que a gente tava conversando ontem? A gente entende que você tá trabalhando. Eu tenho cinco meses de gestão. Eu tenho cinco meses de gestão. Eu tenho cinco meses de gestão. Uma vida inteira de baixo. Quatro, eu tava no clube, no associativo. Eu tô um mês agora aqui. Tô um mês. Um mês. Um mês. Eu não posso estudar 20 anos em um mês. Eu sei o que eu faço todos os dias. Eu sei o que eu faço todos os dias. Isso vai... Uma hora vocês vão saber publicamente, cara. Assim, o que eu posso falar pra vocês é assim. Eu me entrego todos os dias e faço o tempo de fazer o melhor pra vocês, cara. Simples assim. Simples. Agora, não consigo mudar o que tá impregnado há 300 mil anos, pô. De uma hora pra outra. Eu vou fazer o meu melhor. Entendo a revolta dele e de todos vocês que é a minha e de quem amo o Vasco. Isso é assim, é natural. Agora, eu tô tentando ter uma relação aqui. Fiz questão de sair de lá e vir pra cá. Pra mostrar pra vocês o respeito que eu tenho pelo Vasco. O respeito que eu tenho por vocês. Porque senão eu não poderia vir, não é? A gente tá... Cara, assim, eu tô tentando levar, mas... Filho, não dá pra conversar, entendi. Não, mas tá correndo. Não, não. Eu tô de coração aberto. Não, eu tô de coração aberto. Não, eu tô de coração aberto. Eu tô de coração aberto pra falar. Continuar trabalhando pra cacete pra vocês. Vou continuar, porque assim eu trabalho pra vocês que eu faço. Eu trabalho pra vocês. Já começa a de hoje. Mas a gente já tá fugindo do nosso. Não sei quem quer cobrar os caras. Vai fazer o que a gente tá te pedindo. Tudo respeito. Vai dar base, mano. A gente tem que afastar os caras. Aí, como é que vai afastar os caras? Então, se nós também não vamos parar. Mas aí, cara... Beleza, é uma consequência de vocês. Eu tô tentando levar o melhor pra vocês como pessoas, pô. Eu tô tentando, porque eu falo pra ele, na tua família, na família dos caras... Mas ele não tá pensando na nossa, cara. Você vai fazer uma amenda? O prejuízo é teu, tá? É isso que eu tô querendo te falar. A gente não quer fazer nada. A gente não quer fazer nada, mano. A gente não quer fazer nada, mano. A gente não quer fazer nada, mano. A gente não quer... O Marcelo vai lá, o Fabinho vai lá. Eu converso... Eu peço muito mais em vocês do que vocês imaginam. Do que vocês imaginam. Mas ninguém tá pensando em nós, Pedro. Eu, pô. Não, eu quero falar dele. Eu quero falar dele. Não, eu quero falar dele. 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 É ótimo. É o problema deles. Olha só. Eu vou lutar até o fim por vocês. Eu vou lutar até o fim por vocês. Até o fim pelo Vagio. Até o fim, porque senão, como eu já falei, eu ficava onde eu tava. Eu sei onde eu tô mexendo. Eu sei onde eu tô mexendo. Então assim, eu vou lutar por vocês sempre. Vocês podem ter certeza. Eu vou lutar por vocês sempre. E a gente vai estar também até o fim. E aí eu vou lutar contigo. Se vocês fizessem alguma coisa, se vocês fizessem alguma coisa em campo, a gente não estaria aqui no Brasil. A vida em campo, a gente vai no droga, mano. A vida em campo, a gente vai no droga, mano. A vida em campo, a gente vai no droga, mano. Vamos lá, rapaziada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bom, galera, quero lhes ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Amanhã devemos, inclusive, ter um São Januário vazio. As organizadas estão fazendo uma campanha de público zero. Até convidamos os torcedores para irem a São Januário, mas assistirem o jogo do lado de fora e não entrarem pra dentro do estádio. Tem gente que vai ir pra dentro do estádio, tem gente que não vai querer ir. Inclusive, isso tem dividido. Tem gente que é favorável ao público zero, tem gente que não. Eu acho que ambas as opiniões devem ser respeitadas. Não acho que esse protesto de público zero seja algo absurdo. Eu acho que é, de uma certa forma, o torcedor demonstrar a sua insatisfação. Porém, quem quer ir ao estádio, adentrar as portas e assistir o jogo do lado de dentro, também tem esse direito e não deve ser coagido a não fazer. Então, cada um tome a decisão que ache melhor e vamos respeitar a nossa democracia e a vascaenidade de cada um. Então, é isso. Assim, a gente vai encerrando a nossa terceira e última edição do dia. E amanhã eu chego com mais informações. Beleza? Um, dois, três. Futebolasso. Tamo junto, família. E logo mais eu chego com a nossa primeira edição de sábado. Tamo junto. Tchau.